E hoje eu vou mostrar pra vocês como é simples imprimir etiquetas para joias e óculos utilizando a ferramenta online, o Canva, um editor de imagem onde você pode incluir na sua etiqueta texto, código de barras, QR Code, sua logo, etc. Tudo na cor preta, né? Utilizando a CC431. Essa impressora, ela consegue imprimir via Bluetooth no computador e no celular e também via USB no computador. Eu vou deixar aqui na descrição o link dela e também da etiqueta, que é a etiqueta para joias, tá? Essa etiquetinha aqui, que vai se transformar nisso daqui, ó. Etiqueta para joia, para você etiquetar a sua joia e identificar ela. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês como você ajusta a impressora, né? Simplesmente um ajuste fino, que seria a adição do tamanho da etiqueta na impressora e depois nós vamos para o Canva fazer a nossa etiqueta e imprimir bem rapidamente a etiqueta nessa impressorinha, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, vindo aqui para a tela do meu computador, o primeiro passo é ajustar o tamanho da etiqueta no drive da impressora, tá? Se você não instalou a impressora, eu vou deixar aqui no card e também na descrição o vídeo para a instalação da CC431. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos vir aqui em Pesquisa, você vem em Painel de Controle, né? Ele digita Painel de Controle, vem aqui em Painel de Controle, logo em seguida Dispositivos e Impressoras. Aqui você clica em Exibir Mais Dispositivos e depois você rola aqui um pouco para baixo e vem em Mais Dispositivos e Configuração de Impressora. Pronto, ele vai vir para essa tela aqui, tá? Se ele vir para essa tela, já a princípio, não precisa fazer esse passo a passo. Só chegar nessa tela aqui e nós vamos seguir esse passo a passo aqui. Então, você vem na impressora já instalada, tá vendo aqui, ó? Ela está com a nomenicatura XP420. Então, você vem aqui, ó, clica com o botão direito, Preferências de Impressão e aqui, nessa telinha, você clica aqui em Editar e você ajusta a largura da etiqueta e também o comprimento. Fazendo o seguinte, você pode apagar tudo aqui, né? E você coloca 95 por 12, que é a largura e o comprimento da etiqueta para joias, tá bom? Aqui é só clicar em OK, Aplicar, opa, lembrando aqui que tem que estar em Retrato, tá bom? OK, Aplicar, né? E OK. Então, feito isso, agora nós vamos para o Canva mostrar como é que você se registra e também faz a etiqueta. Então, vindo aqui para o site do Canva, que é www.canva.com, você vai vir e vai ver essa tela de registro. Registre-se grátis, que é gratuito, tá? Você vai clicar nela e ele vai vir para essa tela. Você pode, de dois modos, né? De vários modos, na verdade, te registrar. Você clicando aqui, Continuar, de outra forma, ele tem várias contas aqui, tá vendo? Do Google, do Facebook, você pode entrar por N redes sociais. Então, eu prefiro colocar aqui, ó, Continuar com o e-mail. Então, você vai colocar seu e-mail, aí você vai confirmar aqui, Continuar, ele vai te mandar um código no e-mail, você vai confirmar e pronto, já está cadastrado, tá bom? Então, eu vou entrar aqui no Canva, na minha nossa conta e já volto com vocês. Pronto, acessei aqui a conta, tá? Você vem aqui em cima e Criar um Design. Criar um Design, você vem Tamanho Personalizado. Aqui, você coloca em milímetros e você coloca a mesma coisa que você fez em uma Drive, né? A largura e a altura da etiqueta. Então, a largura, 95 milímetros e a altura, 12. É só criar um novo Design. E ele vai vir para uma outra tela, já certinho com o Design aqui. E aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos delimitar a área que nós vamos colocar texto, código de barras, logo, etc. Exatamente assim, ó. Está vendo? Então, aqui, ó, são duas áreas, tá? Uma, eu coloquei o código de barras e a outra, texto com o preço, enfim, o nome da joia. Aqui, eu coloquei XD Mega Imports. Mas, são duas áreas que ele vai ficar assim, ó, na joia, tá? Então, vai ficar, de um lado, um exemplo, código de barras, né? Acho que dá para ver direitinho aí. E o outro lado vai ser o texto, tá? Então, ele vai ficar assim na joia, certo? Então, o que nós vamos fazer? Como a etiqueta aqui de joia tem esse pescocinho aqui, que é o total em 95, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos delimitar aqui para você saber onde exatamente colocar o texto, código de barras, etc. Então, vamos lá. Você vem aqui em arquivo, configurar, configurações de visualização e mostrar réguas e guias. Então, ele vai mostrar essa régua aqui, está vendo? Régua que nós vamos delimitar. Como esse pescocinho, essa parte, essa área que completa, né, quadradinha, maior, retangular, na verdade, né, ela tem 60 milímetros. Então, aqui nos sobra 35 milímetros, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, ó, um pescocinho, né, que é até 35 milímetros. Então, essa parte aqui, ó, essa parte onde nós deixamos 35 é esse pescocinho, tá? Então, nessa parte aqui, nós não vamos preencher nada, porque até mesmo não daria para preencher, tá? Nós vamos preencher dessa parte maior. E para ter esses dois lados, nós vamos fazer o seguinte, como ela tem 60, nós vamos dividir em 30 e em 30. Então, se já finalizamos com 35, sobrou 60 aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos puxar aqui novamente, está vendo? A setinha tem que dar para os dois lados, duas posições. Vamos puxar aqui até o 65, tá bom? Então, puxou aqui até o 65, ele já marcou, está vendo? Então, nós vamos... Esse é o primeiro retângulo, né, de um lado, e esse daqui é o do outro. Aí, agora, nós já sabemos onde vamos colocar cada coisa. Aí, vai da sua imaginação e da sua necessidade. Um exemplo aqui, tá? Eu vou colocar um texto, é só clicar aqui, ó, inserir, ou clicar em texto aqui, inserir um texto. Ele já vem para cá, está vendo? Vem para o meio. Aí, o que você vai fazer? Clicando duas vezes, você vai lá, apaga, né, e pode digitar qualquer coisa. Um exemplo, XD Mega Imports. Certo? Coloquei XD Mega Imports. Você vai clicar nele novamente, né? Clicou nele, você pode aumentar e diminuir a letra. Então, eu vou aumentar aqui, ó, e vou pegando aqui, nessa parte aqui, está vendo? Você pode pegar ela e você pode arrastar, tá? Então, você pode arrastar ela aqui. Vou deixar aqui, ó, pronto. E depois, você pode clicar nela, né? Clicar com o botão direito, copiar, clicar com o botão direito novamente, colar, ou dar um Ctrl C, Ctrl V no teclado. Também pode isso. Nós vamos colocar um texto. R, cifrão, um exemplo, 100, tá? Eu vou deixar aqui embaixo. E agora, nós vamos criar o nosso código de barras, tá? Se você tiver algum código de algum sistema, ou tiver um código de barras que você quer gerar, uma numeração que você quer gerar o código de barras, você pode gerar, tá? Eu não gosto muito de gerar pelo Canva, então eu prefiro utilizar uma ferramenta online, tá? Que eu também vou deixar aqui na descrição, que é essa daqui, tá? Então, você vai entrar nesse barcode generator.de, né? Eu vou deixar aqui na descrição. Aí, você vem aqui embaixo e só digita, aqui, ó. Tá vendo? Inseri o código de barras. Ah, eu tenho um código de barras, um exemplo 55668899, tá? Aí, você vem aqui e clicar, gerar código de barras, ele vai vir pra cá, ó. Tá vendo, ó? E você vai pegar essa imagem e vai colar lá no Canva, tá? Porque já tá gerado. Clicar com o botão direito, você vai copiar essa imagem e depois vem aqui, ó. Você vai dar um Ctrl V, né? Ou, simplesmente, vou deletar ela aqui, clicar com o botão direito, colar. Pronto. Ele vai tá aqui, ó. Aí, se você só arrastar, se você quiser aumentar, você sempre aumenta nessas bordinhas aqui, redondas, tá? Se você fizer por aqui, ele vai distorcer totalmente a imagem. Então, você vai vir aqui pela bolinha, aumentar aqui, ó. Pronto. E centralizar, tá? Você pode centralizar, bonitinho aqui. Pronto. Centralizou. Aí, agora, você pode imprimir a sua etiqueta. E como é que nós fazemos isso? Nós vamos clicar aqui no compartilhar. Clicar aqui em baixar. Aqui em cima, em vez de PNG, você vai escolher PDF para impressão. Então, PDF para impressão, estando assim, você só clicar em baixar. Pronto. Você já baixou, tá? Aí, você não precisa... Já tá salvo no download aqui, já salvo automático. Mas, se você quiser ver a pasta, é só clicar aqui, né? Nessa pasta, que ele vai direcionar para a pasta onde você salvou. Eu prefiro abrir já direto aqui, tá? Abrir. Tá vendo? Ele vai abrir no formato certinho da etiqueta. Aí, você vai vir aqui e clicar em imprimir. Você vai vir aqui e escolher a impressora que você instalou, tá? Escolheu ela, deixe sempre em retrato. Tá vendo aqui que tá meio distorcido, porque tá em paisagem? Coloca em retrato. Ele tem que estar com esse formato. Senão, não vai imprimir corretamente. Tá? Tem que estar assim, ó. É só clicar em imprimir. E ele vai imprimir. Tá? Se você quiser imprimir mais vias, também você pode. Você vem aqui em imprimir, né? Retrato novamente. Aí, você vem aqui em quantidade de cópias. Por exemplo, cinco cópias. Clica em imprimir. E ele vai imprimir as cinco cópias perfeitamente. Tá vendo? Muito bom. Aí, agora, é só você destacar, etiquetar a sua joia. Certo? Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, Alguns vídeos, também. Você imprimir na etiqueta de joias, através da CC431, do celular. Então, você pode tanto utilizar o computador, quanto o celular, para imprimir a etiqueta de joias. Muito versátil essa impressora, né? Então, se você gostou desse vídeo, clique em curtir, se inscreva no canal, e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos. E até a próxima.